Pessoal, estamos aqui na Fortaleza, no Real Forte Príncipe da Beira, Costa Marques Rondônia. Estou aqui com a minha amiga Gisele. Ela é professora de História lá de Santa Catarina e veio aqui conhecer o Real Forte Príncipe da Beira. E eu e ela vamos explicar para você um pouquinho sobre essa imensa Fortaleza que nós temos aqui na região amazônica. Tchau, tchau. Tchau. O Real Forte Príncipe da Beira encontra-se às margens do rio Guaporé, na divisa entre Brasil e Bolívia, no município de Costa Marques. Esse forte foi construído no ano de 1775 pela Coroa Portuguesa a fim de proteger esse território contra a invasão da Coroa Espanhola. Como assim? Havia o interesse espanhol e português por essas terras, hoje as terras consideradas o estado de Rondônia, a região brasileira, e havia o interesse também da Coroa Espanhola. Coroa Portuguesa e Espanhola disputavam esse território. Além de disputa de território, nós tínhamos também a disputa pelo ouro. A Coroa Portuguesa detinha já todos os direitos sobre esta área, mas a Coroa Espanhola vinha cada vez mais contrabandeando o ouro pelo rio Guaporé. Para evitar esse contrabando do ouro que saía da Vila Bela de Santíssima Trindade, na Capitania do Mato Grosso principalmente, os portugueses então constroem o Real Forte Príncipe da Beira de 1775 a 1783. Gente, esse aqui é o rio Guaporé. Ele é um rio que nasce no Mato Grosso. Ele é o limite entre o Brasil e a Bolívia. Esse rio vai desaguar no Mamoré e depois ir para o rio Madeira. Esse rio é fundamental por conta das invasões que eram feitas pelos espanhóis no território que era de disputa entre Portugal e Espanha. As rochas utilizadas na construção do Real Forte Príncipe da Beira são rochas encontradas na região mesmo, rochas lateríticas ou chamado também aqui na região de Pedra Tanga. Durante a construção do Real Forte Príncipe da Beira, foi utilizado junto à rocha laterítica para fazer a cimentação o óleo de baleia, a argila e cal. Foram esses os elementos responsáveis para garantir que essa fortaleza ficasse de pé por todos esses anos e até hoje estar de pé. As ruínas, por estarem ruínas hoje o Forte, se dá justamente pelo fato de ter sido depredado ao longo do tempo e também pelo abandono no meio da floresta amazônica. O Real Forte Príncipe da Beira tem 970 metros quadrados, 10 metros de altura, 4 baluartes e capacidade para 56 canhões. Ele foi descoberto somente no ano de 1911, durante a Primeira República do Brasil, por Marechal Rondon, que vai vir fazer uma expedição na floresta amazônica e tentar traçar as linhas de telégrafo e também fazer todo o contato com as populações indígenas da região amazônica. Marechal Rondon, ao chegar na região, percebendo que o Forte estava abandonado, sua expedição começou a retirada das árvores para poder limpar o local. Só que, infelizmente, ao retirar essas árvores, como a floresta já havia tomado boa parte das estruturas do Forte internas, essas árvores acabaram danificando uma parte da estrutura que havia restado. Lembrando que ainda que o Forte foi saqueado constantemente pelos bolivianos, do outro lado do rio, que vinham aqui retirar as telhas, retirar material que havia dentro da fortaleza. Então foram anos de abandono e a floresta tomando esse espaço que hoje nós conhecemos como Real Forte Príncipe da Bíblia. Galera, aqui é a masmorra do Real Forte Príncipe da Beira. É nesse lugar que ficavam as pessoas que eram aprisionadas pela coroa portuguesa durante o período que ele foi construído. E as pessoas que ficavam aqui, elas acabavam morrendo por conta das condições insalubres desse espaço. Após a morte delas, eles eram enviados para um outro local chamado de Labirinto. Essa é uma antiga construção inca que foi reaproveitada pela coroa portuguesa. Hoje o Real Forte Príncipe da Beira tem a função de trazer pessoas que gostam de história, que gostam de conhecer lugares bonitos. Nós estamos em uma localidade com uma paisagem muito bonita e convido vocês a vir conhecer. Nós temos aqui uma dificuldade muito grande ainda em receber turistas, mas nós temos uma cidade próxima, é quase tudo asfalto para chegar até aqui e uma estrada muito boa. Então, deixo o convite a vocês a vir conhecer. Nós temos ainda a guia que vai caminhar com você aqui dentro. Tem um guia especializado que conhece muito bem da história do Forte, de sua construção e de todo o processo que aconteceu aí, que se tem os registros na história. Venha conhecer Rondônia, venha conhecer o Real Forte Príncipe da Beira. Olha a chuva! Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!